E aí, meus amigos, beleza? Eu sou o Teciva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Seguinte, rapaziada, estamos aqui pra mais um vídeo e hoje estamos aqui com uma Addons de Ben 10. Sim, mano, Addons de Ben 10 é uma Addons que vocês cuidem bastante aqui no canal. É um dos vídeos que mais vai bem, é o de Addons, beleza? Então, mano, hoje eu vim trazer uma Addons completamente diferente e, mano, eu tô nem falando tipo diferente só pra dizer que é diferente. Mas realmente é uma Addons de Ben 10 totalmente diferente. Bom, quem criou essa Addons aqui foi o Rafa Craft, né? Vai estar na descrição. E, mano, essa Addons de Ben 10, ela é uma Addons totalmente criada por ele. Ou seja, os aliens que estão aqui são da própria criatividade do Rafa. Ou seja, ele pode ter misturado um alien com o outro e ter feito um alien diferente, entendeu? Então, isso que é o mais diferenciado aqui nessa Addons que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Então, já deixa o like, é muito importante. Se é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho da notificação. Porque sai três vídeos aqui no canal, às 11h, às 16h e às 19h, beleza? Estão tendo três vídeos muito bacanas, duas séries com meus amigos. Então, mano, passa no canal nesses três horários. Ou caso você não queira passar, ativa o sininho da notificação. E se você não recebe a notificação, você vê nesses três horários, beleza? Segue também no meu Instagram, que é Andrenada Intensiva. É o primeiro link na descrição. Clica lá e vai lá no meu Instagram e me segue, fechou? Bom, simplesmente, pra gente poder pegar aqui o Omnitrix, a gente vai dar aqui um comando bem simples. Deixa eu chegar perto aqui dessa vila. Olha que vila bonita. Que vila mais linda, vida maravilhosa. Enfim, pra gente pegar aqui o nosso Omnitrix, a gente vai dar aqui, ó, para Function. Function, é, pegar, pegar, no caso, Underline OM. No caso, pegar Omnitrix. E, mano, se liga nessa textura aqui do TurboTrix. O nome da, do Omnitrix é TurboTrix. Achei legal o nome. Ó, mano, o design dele também é diferenciado. É um relógio azul. Muito bacana, curti pra caramba o TurboTrix. A texturinha dele aqui, ó, muito, muito bonita. Então, vamos lá ligar esse nosso Omnitrix. 3, 2, 1 e play! Ó o barulhinho. Ó, e já, mano, a gente fica com o Omnitrix aqui no nosso pulso. Olha que da hora, velho. Muito, muito bacana. Fica aqui o Omnitrix bem aqui na nossa cabeça e tal, né? E vamos lá. Primeiro, vamos aqui, temos o bala de canhão, né? Pera aqui, ó. 13, 3, 14, 16, acho que tá numa ordem diferenciada, mas enfim. Temos aqui o bala de canhão, 3, 2, 1 e play! Me transformei aqui no bala de canhão. E, mano, ele é uma mistura do bala de canhão com o Alin... Eu esqueci o nome do outro Alin lá, aquele... É, o Alin T. Eu esqueci o Y, T. Não lembro. Nossa, faz tanto tempo que eu não assisto bem 10. Que eu não lembro, mas vocês estão lembrados o que eu tô falando. Que ele é aquele todo escuro, que ele consegue meio que se materializar nos itens e tal. Enfim, temos aqui o descarregar, que é pra gente botar ao normal. E temos aqui o bola, que na hora a gente vai se transformar meio que numa bola de canhão aqui, ó. E passar por cima de todo mundo. Aqui, ó. Passar por cima de todo mundo aqui, ó. Ó, toma. Mano, a gente é muito forte. A gente é muito forte. Ó, tom, 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 tom. Vamos atropelar o porquinho. Atropelar o porquinho. Atropelar o porquinho, mano. Muito legal. E a gente vem aqui no descarregar e... Play. A gente descarrega, mano. Muito, muito massa, né? Às vezes acontece dar esse... Desse bugzinho aqui. Beleza, liguei aqui. Vamos lá. Agora vamos nos transformar no super diamante. 3, 2, 1 e... Play! Somos aqui o super diamante. Como eu disse pra vocês, é da identidade dele. Então ele fez esse modelzinho aqui do diamante. Temos aqui a espada, né? Acho que simples. Bate com a espada tranquilamente. Temos o poder de diamante. Que meio que faz uma barreira de diamante. Olha que massa. Olha que louco. Olha que louco. Da hora, mano. A gente consegue fazer umas barreiras de diamante. Temos aqui um machado e uma picareta diamante. Que são picaretas normais. Não tem nenhum... É algo diferente, né? Muito massa. Vamos nos destransformar. 3, 2, 1 e... Play! Destransformei no ar. Que legal, né? Enfim, temos aqui agora... Vamos dar uma olhada... Ai, caramba. Bugou. Cuidado com isso. Descarrega. Ai, bugou aqui. Tira. Beleza, moleque. Bom, temos aqui agora, então, o super chamas. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Play! Mano. Oh, na moral. Eu achei esses super chamas aqui da hora, mano. Olha a textura dele de lava. Que louco, mano. Olha a textura, velho. Que massa, mano. Achei muito bacana, né? Temos aqui, ó. Descarregado normal. Temos aqui o voar. Que a gente começa a voar aqui. Olha que louco. Olha o efeitozinho lá. E com isso, a gente vai planando, né? A gente consegue controlar o nosso voo e tal. Indo para os lugares. Isso aqui é muito, muito massa. E ele tem aqui o bola de fogo, né, mano? Que também é muito, muito massa também. A gente consegue colocar fogo. Eu achei bem bacana, velho. Enfim, vamos descarregar aqui. Beleza. Cargar de novo. Agora vamos aqui para o Insect Turbo. 3, 2, 1 e play, mano. Aqui é o Insectoid. Parece que ele é diamante, né, mano? Só que é o Insectoid Turbo. E o mais massa que a gente realmente pode voar com ele, ó. Se liga. Ele meio que usa uma Elighter, mano. Isso é muito, muito massa, velho. Olha que massa. A gente vai voar aqui. A gente voa sobezinho aqui, ó. Vai subindo. Mano, muito, muito louco, ó. Vamos passar aqui, ó. Vinha um... Olha que louco. Mano, muito, muito da hora. Deixa eu parar aqui. Paramos, a gente fica normal, né? Parece... Mano, o bicho é... Parece um lagarto. Misturar um bagulho com o doido, né? Vamos subir aqui, ó. Fazer um teste. Vamos subir, 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 subir. Isso aqui é para dar fuga. Ou perseguir algum inimigo. A gente subiu. E a gente vai... E vai... Para onde a vida nos levará. Enfim, mano. Muito legal. Muito legal. Curti tudo. Curti demais. Agora, então, vamos para o próximo... Só deixa eu fazer um pouso aqui da hora. Um pouso da hora. Um pouso da hora. 3, 2, 1 e... Play! Se transformou. Que louco, mano. Enfim, vamos lá. Agora temos aqui o Super Alien. Play! Mano, esse aqui é... Nossa, pera. Tira isso aqui da mão. Mano, isso aqui lembra muito o Kevin 11, né, mano? A mistura do besta com o chamas com aquele carinha lá que é o... Esqueci o nome. É o Alien T, Y, T... Alien Y... Não sei, mano. Era... Comenta aqui embaixo qual que é o nome. Eu esqueci, velho. Que é desse do braço preto com verde. Enfim, temos aqui o braço do quatro braços. Com o corpo do besta. É a perna do chamas e do... Carinha, que eu não esqueci o nome. E o rosto aqui do... Da besta. E o braço dos quatro braços. E o do Insectoid. Enfim, mano. Muito massa. E a gente tem muito poder, velho. Olha que louco. Aqui, ó. A gente meio que solta esse poderzinho aqui. Ó. Play, 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 play. Matei. Boa. Olha que louco, mano. Que da hora. Temos aqui esse poder de fogo que a gente meio que joga uma rajada de fogo pelo mapa, mano. Vamos fazer um teste aqui. Vamos subir. Espera. Vamos subir aqui. Ah, ele não pode subir muito. Ele não consegue voar muito, não. O Kevin Z não consegue voar muito. Ó, é. Não consegue voar. Enfim, ó. A gente meio que consegue jogar esse jato de fogo. Vamos tacar aqui no village, mano. No village. Espera. Aqui é no village. Toma, village. Ó, village tomando. Toma. Toma. Mano, muito massa. Vai pegar fogo. Ah, vai pegar fogo da flor. Vai pegar fogo na vila. Enfim, não tem problema. E é isso, né. Tem aqui os poderes dos chamas que é pra voar. Aqui, esse aqui dá pra voar assim. É muito massa. Porque a gente começa a cair. Esse aqui meio que é um voar meio assim, tá ligado? Não dura muito. E é isso, mano. Muito, muito massa. Vamos voltar aqui. Ah, joga esse aqui. Bugou. Pera. Joga esse aqui também. Vamos lá. Ah, vamos lá pro próximo. Esse aqui foi o super alien que eu fui, né. Exatamente. Vamos pro próximo aqui. Temos o Turbo 8. Que é, mano. É um XLA 8. Muito roubadaço. Vamos usar o speed. Nossa. O bicho é rápido. O bicho. Olha ele. Mano de velocidade. Ó. Pera. 3, 2, 1. Play. Play. Nossa. Que louco, mano. Ô. Esse XLA 8 aqui é o brabo. Esse aqui é o Turbo 8, né. O bicho é ligeiro, mano. Muito, muito massa, velho. Deixa eu tentar usar na super velocidade e me descarregar. 3, 2, 1 e play. Muito massa, mano. Vamos pro próximo aqui. Enormal X, né. Já dá pra lembrar do Enormal Sauna. Dá uma lembrança, né. 3, 2, 1 e play. Nossa, velho. Caraca. O Enormal Sauna parece galáctico, velho. E aparentemente ele não muda muita coisa. Ele é um pouco mais lento. Porém, ele é muito forte. Muito poderoso. Né. Isso é o diferencial dele. Ele não tem nenhuma habilidade. Porém, ele tem a super força dele que isso é muito bacana, mano. Enfim, vamos voltar ao normal. Vamos lá pro próximo. E o próximo é o Black Ghost. O fantasma preto. O fantasma negro. Mano, na moral. Eu achei muito bonito esse modelzinho dele aqui, velho. Sério. E ele não faz nada diferente. Ele apenas consegue dar essa planadinha, né. E é só isso. É só isso. É só isso. Mas eu achei muito legal a modelagem dele, mano. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Isso aqui buga. Vamos lá de novo. Vem pra cá. E temos aqui o Aqua Alien. Mano. Olha que bonitinho, velho. Bom, acredito eu que ele deve ser Aqua Alien. Deve ser um... O Alien que consegue, né. Nadar super rápido aqui. Ó, tem uma piscininha aqui, ó. Nossa. Ele separa o corpo. Olha isso. Ele separa o corpo, velho. Que estranho, mano. Caraca, que doido. Enfim. Esse aqui é o Aqua Alien. Vamos lá pro próximo. Próximo Alien. O Eco Turbo. Né. A gente tava... Não, pera. A gente tava no... É, Aqua Alien. Temos aqui o Cosmático. Que é aquele misto daquele bichinho que joga gosma com o Fantasmático, né, mano. Porém, ele não tem nenhuma habilidade diferenciada. Vamos lá, então. Volta aqui. Temos aqui agora o Eco Turbo. Que lembra aquele Eco Eco, né. Que usa aquela habilidade. E a habilidade dele é que nem o do Kevin 10. Ele joga esses negocinhos aqui que dão um super dano muito forte. Enfim, vamos voltar aqui. Temos aqui também... É, não podemos esquecer do Mega Frank, mano. Ele é o último, mas também não o mesmo... Não muito... Eu ia falar aquela frase. Não... É, o último, porém, não menos importante. Tá ligado? Esse é top, moleque. O que ele faz? O que ele faz? Ele joga raio em tudo. Tudo. Ó, aqui ó. Play. Ele meio que atrai o raio até mim, ó. Ó. Olha aqui. Vamos tentar jogar o raio pra lá, ó. Ó, jogou o raio lá. Vamos jogar o raio lá perto dos porcos, ó. Play, play, play. Play, 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 play. Morreu o porco. Morreu o porco, mano. Esse aqui é forte demais, mano. Imagina, ó. Deixa eu diminuir o som. E vamos deixar ele jogando esse poder de raio. Cadê? Cadê? Áudio. Beleza. Volume. Vamos baixar um pouco aqui. Vai fazer um barulho do caramba. E toma! Ali, toma! Ali, toma! Ali, toma! Olha que doido. Ele fica jogando raio, mano. Enquanto tiver com o item aqui na mão, ele vai começar a jogar esse raio aqui. Que vai, mano, pelo mapa inteiro. Mas enfim, velho. Essa aqui é a Addons, beleza? Não se esqueçam de comentar aí o que vocês acharam dessa Addons. Eu quero muito saber. Beleza? Lembrando que a Addons tá aí na descrição juntamente com os créditos do canal do cara. Você vai no canal do cara e baixa por lá. Beleza? Ajuda ele lá. E comenta que veio pelo Tecivão. Fechou? É isso. Um grande abraço. Não se esquece que tem três vídeos aqui no canal. As 11, as 16 e as 19. E segue no Instagram que é Underline Intensivo e tá aí na descrição o primeiro link. Fechou? É isso. Um grande abraço. Falou e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!